Tomou banho? Babinha te dora Vem, Babinha Para Não pule em mim Está tudo molhado, está fresquinho Hum Tomar o banho Moedinha Também, Babinha Tomou banho gostoso? Hum Tomou banho? Tomou? Hum Toda molhada Toda molhada Toda molhada Toda molhada, é Bangelinha Agora ela toda molhada Agora ela toda molhada Agora ela toda molhada Hum Já pesquinha agora Diminuiu para a lua, né Mete e dora Mete e dora Mete e dora Não adianta, já te dora Olha Olha Pega a banana lá, ô Paulo, para mim Dá duas bananas para mim, tia Dá para essa... Cachorra 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 Calma Calma Quem pegou? Lá Joga para cá Que a tia... Você já comeu Aqui, tia dora Aqui, ó Aqui, ó Vai comer a banana das duas É uma para cada um, ó Se não me lasca tudo depois Se não me lasca tudo depois Caga tudo aí Acabou, não tem mais banana Tia dora Gabi, Paulinho Acabou, não tem mais não Acabou A dona Vera, a dona da banana